Ah, olá! Eu não vi você aí. Anime é uma merda! Hoje eu gostaria de falar sobre a minha perspectiva do porquê Blitz passou de ser um dos maiores animes do mercado no início dos anos 2000, a uma decepção generalizada. Essa é uma obra que na verdade é muito importante pra minha juventude e adolescência. Eu cresci conhecendo essa obra como um dos meus primeiros grandes animes modernos depois da minha infância. Então é claro que eu tenho um apreço por ela. Mas nem por isso eu ignoro os erros. Antes de mais nada, vamos estabelecer algumas coisas. Eu estou falando do anime. Quando eu comecei a ver Blitz, o episódio mais recente era o set legendado pela Onda Fan Subs. Eu acompanhei a série inteira. E quando o anime acabou, mesmo estando terrivelmente decepcionado com a série, Há mais ou menos um ano a esse ponto, eu ainda continuei acompanhando o mangá. O que continuou sendo terrível até a sua péssima conclusão. Mas eu digo isso porque estas são duas conversas separadas. Eu quero falar do anime e dos problemas do anime. Quem acompanha mais a fundo a indústria e principalmente a história de Blitz no mangá lançado na Shonen Jump, já sabe a história. A popularidade do mangá caiu após o fim da saga de Aizen e despegou severamente nos últimos anos. A qualidade da arte desabou também nos últimos anos. O autor abertamente criticou a Shonen Jump, reclamando as extensões de horas de trabalho e alto nível de cobrança e exigência. E eventualmente foi dado a Kubo Chichi apenas 3 capítulos para concluir sua história, que estava correndo. Há quase 15 anos. Então eu acho que é pelo menos justo dizer que Blitz tinha problemas graves. Mas também é justo dizer que por uma época, especialmente no seu início, Blitz era um dos maiores nomes do mercado no mundo, lado a lado com Naruto e One Piece. Comparando diretamente com gigantes como Dragon Ball e claro, a comparação mais comum no início da vida da série, Yu Yu Hakusho. Algumas pessoas veem eu tirando sarro de Blitz dos seus jogos no meu vídeo dos piores jogos de Blitz e acham que eu estou por algum motivo odiando a série. Ou apenas criticando para chamar a atenção. Mas por outro lado nós sabemos que essas são pessoas que amam o anime, então a opinião delas não conta. Mas eu também comprei o jogo de Blitz para o Nintendo Wii, assim como eu também comprei NEC 2, assim como eu também comprei Axl Road vs Sword Art Online. Então já foi estabelecido que eu não tenho nenhum conceito de respeito próprio. Acompanharam o lançamento de cada filme e ouvi-ei, e claro, os jogos. Tudo isso era parte de ser um fã e depois de assistir e ler tudo que havia sido lançado de Blitz, hoje eu posso olhar para trás e dizer sem qualquer medo ou cincismo em minha voz. Eu era fã de Blitz e Blitz é um péssimo anime. Então nós sabemos por que Blitz falhou. O desgaste do artista, a qualidade da arte, o prazo apertado, queda da popularidade. Ok, mas vamos falar do por que Blitz falhou para mim. Em primeiro lugar, Itigo é um péssimo protagonista. Inicialmente há essa promessa de um personagem típico de um anime battle shonen, que promete crescer e evoluir para um grande guerreiro. Mas com o passar das séries, Itigo se tornou cada vez mais irrelevante à sua própria história. A cada novo arco, menos acontece com o personagem, menos motivação e impulso ele tem. Tudo é jogado na direção dele. E ele apenas reage, ele não cria. Sua única motivação é ficar forte para proteger os amigos. O que pode parecer o bastante, mas na verdade não é. Itigo é um personagem tedioso. Sem personalidade, futuro, desejo ou ambições. Durante sua jornada, nada acontece de real impacto. Durante anos, existe essa promessa vazia de um possível romance com o Orihine. Mas tudo isso é abandonado e nunca desenvolvido realmente de uma forma significativa. Até literalmente as últimas páginas do último mangá. Eu adoro ler uma boa história sobre tecnologia e robôs gigantes. Aliens! No final do arco da Soul Society, nós temos a versão de Itigo que eu mais curtia. Nesse momento da história, Itigo confronta seu Hollow interior e sua Zanpakutou. Ele aprende a lutar para salvar a Rukia. Nós temos uma cena incrível de Itigo usando sua Zanpakutou de uma forma diferente e criativa. Mostrando que o personagem ficou mais sagaz e inteligente. Talvez Itigo nunca aprendesse os seitiços que os outros shirigamis sabem usar. Mas ele poderia evoluir como um guerreiro. E se mostrar diferente. E tudo explode num clima lindo, onde temos Itigo finalmente caindo no mesmo nível dos outros capitães. E de repente, Isaac aparece como um muro insuperável de poder. Transformando todo o crescimento de Itigo até aquele ponto num pequeno ponto minúsculo no horizonte. A promessa de crescimento era enorme. Você precisa ler mais histórias maduras e coerentes como o Berserk, por exemplo. Tipo, nessa cena aqui, tem uma mulher que foi atacada e ela está pelada no chão e vem esse cavalo salvar ela. Oh, não! Mas nunca aconteceu. Itigo sempre cresce na exata mesma forma burra de bater mais forte e causar mais dano. Ele sempre luta da mesma maneira. E toda a evolução dele é força bruta e estúpida. Até mesmo o poder de sua Bankai, que deveria ser esse poder incrível de todos os personagens, se torna completamente irrelevante. Uma vez que quase todo mundo é capaz de superar ou se equiparar ao poder e velocidade de Itigo, até que o roteiro determine que ele precisa vencer ou que outro personagem precisa derrotar o inimigo. O problema principal com Itigo atravessa literalmente centenas de episódios, e é um sintoma grave que se repete em múltiplos personagens. Chad e Ishida têm problemas similares. Orihine, quando se torna a Rukia 2.0 no arco de Rueko Mundo, simplesmente passa a ser um personagem com poderes mais potencialmente interessantes em toda a série, e apenas um adorno de janela para ser contemplado a partir daquele ponto. O crescimento de Rukia chega a ser irritante, de tão lento que ele é, e o Endy, mesmo quando cresce, não faz nada de interessante com seu poder. Então, ao invés de entrar em longos e cansativos detalhes iguais sobre o personagem, eu prefiro apontar o outro problema que Glitch tinha a longo prazo, personagens demais. Próximo do final da série, nós temos zonas de batalha, onde você pode contar quase 30 personagens, lutando em diferentes pontos ao mesmo tempo, e todos com histórias próprias e importância para a narrativa macro da série. E eu sinto muito, mas o que era para passar o sentimento de uma grande guerra, apenas se tornou uma completa zona idiota. Especialmente no final, quando o cubo obviamente não se importava mais. Toda batalha era exatamente igual. O personagem mostrava superpoder. O vilão mostrava superpoder ainda maior. Luta seguia por mais um tempo, até que alguém mostrava um novo superpoder secreto. Ou vencia a luta. Ou alguém perdia um braço. Porque em Glitch perder um braço é essencialmente sinal de crescimento e desenvolvimento do personagem. Esse é um problema grave na obra do Kubotichi. O fato de que é absurdamente irritante e difícil para ele matar um personagem. Seja um personagem que é partido literalmente ao meio, ou um que literalmente tem um buraco feito no corpo, ou outro personagem que também é explodido ao meio sem ter a desculpa esfarrapada de super regeneração. Ninguém morre. Exceto vilões. Exceto se o vilão for popular. Porque aí ele não morre também. Tudo isso gerou essa absurda bola de neve estúpida, que deixou a série cada vez mais letárgica. E cada vez menos as longas e arrastadas lutas significavam alguma coisa. O que me leva a outro ponto. Regras. Toda boa obra tem regras. Todo bom anime tem regras. Regras dão importância. Regras dão valor. Quando você entende a regra do anime, é possível ter tensão. Em Sante Seiya, você aprende que ressuscitar a armadura de dragão e Pegasus pode custar a vida de Shiryu. Então quando Shiryu sobrevive, você fica aliviado. Em Hajime no Ipu, você sabe que se um lutador cai três vezes, ele perde a luta. Então quando Ipu cai duas vezes, você fica nervoso. Em Yu Yu Hakusho, quando Yusuke diz que só pode disparar mais uma vez o seu leigan, você fica ansioso. Em My Hero Academia, quando Deku diz que usar seu poder quebra o seu próprio corpo, você fica feliz quando ele consegue controlar esse poder. Mas ele disse que o mesmo golpe não funcionava duas vezes. Regras nos dão contexto e ajudam a valorizar grandes momentos. Blitz caga para suas próprias regras. Heiatsu, Hadou, Bakudou, conceitos básicos da obra nunca são explicados de forma clara e limpa. O que são? Como funcionam? O que podem ou não ser feitos com eles? Qual é a real diferença entre usar uma invocação completa e uma resumida? Qual é a real escala de nível de pressão de Heiatsu entre personagens? O que realmente significa que a Heiatsu de Ichigo chegou num nível que nem a Zen consegue senti-la lá no final de sua grande batalha. Quais os limites e regras do Ketsuga Tenshou? Qual o real limite e efeito da transformação em Hollow? Qual a real escala de poder entre o menos grande e o arrancar? Ou um vasto Lorde? Nada disso é explicado claramente em Blitz. E quando há explicação, elas são ignoradas ou distorcidas constantemente de acordo com a conveniência do autor. A bancária de Rende é muito complicada de usar em batalha? Vamos mudá-la para uma menor. O que Mayuri pode fazer? O que o roteiro precisar que ele faça? Porque a Zen é naturalmente mais poderoso que todo mundo. Ah, eu acho que eu achei um erro no roteiro. Em resumo, Blitz é uma zona. Mas então por que é tão bem sucedido? Na verdade, é simples. Blitz tem um elenco gigante de personagens interessantes. Visualmente, em seus poderes, esses personagens são variados, ricos em detalhe, charme e personalidade. E as lutas entre esses personagens são, em sua maioria, excelentes. O que Blitz é é uma coleção de momentos fodásticos em anime, criado por um autor que não se importava realmente com a história que ele estava criando. Ele apenas queria desculpas para desenhar coisas foda, uma atrás da outra. E assim, você tem um monte de momentos que são visualmente impressionantes, mas que não tem importância a longo prazo, ou estão presos a regras que não significam absolutamente nada, pois elas vão mudar e ser ignoradas, livremente, para permitir o próximo momento foda de acontecer. E observar isso, bem, foi decepcionante. Foram 10 anos aprendendo isso. Em certa forma, assistir e ler Blitz foi muito como jogar Blitz. Você tem esse elenco de personagens intrigante e diverso, mas nada de interessante acontece com eles. A única coisa que você tem são alguns ataques especiais e cutscenes especiais, que você assiste de novo, de novo, de novo. Blitz é inchado, lento, com péssimo ritmo. E mesmo sendo fã da franquia desde seu começo, eu sabia disso muito antes dela acabar. Uma série com personagens demais, onde o crescimento é vazio e letárgico, e que raramente rola desenvolvimento genuíno dos personagens além do simples momento fodástico de demonstração de poder. Uau, eu mal posso esperar para saber o que os personagens vão fazer com esse novo poder que eles inventaram nesse episódio. Ah, o autor esqueceu dele. Este é o problema com Blitz e o motivo pelo qual a série falhou comigo. Batalhas que deveriam ter um significado grande são poucas e tremendamente espaçadas entre elas. O conflito de Aizen e Ichigo é o primeiro ponto alto da série, e é compreensível que depois da resolução desse conflito, a série despencou em popularidade. Nada tão grandioso quanto aquele momento aconteceu de novo ou pareceu especial de novo. Houve uma tentativa com a batalha entre Yukioha e Ichigo, que tocou as pontas dos pés em águas mais profundas, tentando criar um triângulo de empatia entre Orihime, Ichigo e Yukioha. Mas embora a batalha entre Yukioha e Ichigo seja um espetáculo visual, ela nunca alcança nada muito além disso, e as consequências são quase nulas para o personagem após a sua conclusão. Simplesmente não há construção. O importante é ter uma boa obra onde você tem uma clara visão de quem são os mocinhos e quem são os vilões. Os heróis... Tem muito crime, os heróis cometeram muito crime. Exatamente o mesmo pode ser dito da relação entre Ichigo e seu pai e Shin. Nada sai dali, exceto um pouco de exposição sobre o passado da mãe de Ichigo, que por si só também é uma desculpa superficial de última hora para questões levantadas, mas nunca exploradas ao correr da história. O mesmo pode ser dito mais uma vez em diversas outras batalhas. O arco da história de Zaraki é um grande mistério que termina em absolutamente nada. A relação de Yukioha e Byakuha é superficial ao longo de toda a história. Quase nada acontece entre Soifon e Oiruichi. Rangiku e Gin. Praticamente tudo a respeito dos Fullbringers e dos Visards é superficial. E onde nós temos algum semblante de profundidade com os arrancars é com a Neliel e com a breve história de Grinjo. E mesmo assim, pouco depois de sua introdução e narrativa, nada mais interessante é feito com eles. Eu realmente mal posso esperar para ver a conclusão desse crime cibernético do futuro e isso aqui é uma orgia. E claro, você pode dizer que o autor não teve tempo para concluir porque a Shonen Jump o obrigou a terminar a história subitamente. Porém, o outro lado dessa moeda é que se ele não enrolasse tanto, criando novos personagens, mantendo os antigos por perto e não desenvolvendo ninguém a fundo, talvez sua história não tivesse despencado em popularidade e encerrado prematuramente. Bleach ocupou 10 anos da minha vida, mas eu não diria que esse tempo foi desperdiçado. É uma série da qual eu ainda tenho muito apreço e obviamente muita coisa registrou comigo ao longo do tempo. Bleach pretende voltar com a conclusão do seu último arco e honestamente eu tenho curiosidade de assistir. Embora eu não tenha nenhuma expectativa de que eles vão mudar o final de uma história ruim para que ela fique menos ruim. Por isso eu acho que o melhor caminho a seguir é abandonar esse mundo terrível de histórias de animes péssimas e começar a me focar em livros de verdade. Por isso eu vou começar a ler exclusivamente livros de Minecraft. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.